Fala rapaziada, voltei aqui para ensinar o penteado de mais um famoso, só que antes aí de passar o tutorial do cabelo do famoso de hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que comentam, curtem e são os novos inscritos aí do canal. Como forma de agradecimento, durante o tutorial, passarei aí algumas mensagens que eu tenho recebido, que eu já fiz questão de responder todas. Sempre que vocês tiverem dúvida, é só me mencionar nos comentários e dar sempre o seu curtir aí, que é um combustível para a gente voltar mais vezes aí. O nosso famoso de hoje escolhido e bem pedido é o Luan Santana, bem prático. O cabelo é como nos outros vídeos, todo cabelo estruturado você vai lavar apenas com shampoo, porque o condicionador ele deixará seu cabelo macio demais e dificultará você deixar ele de pé, já que o Luan Santana atualmente usa um tampetão estático. E para começar aí e ser bem prático, separe a sua escova, seu secador e também o finalizador que condiz com a textura do seu cabelo. No meu caso, eu vou usar aí o spray extra forte, devido ao meu cabelo ser liso e o penteado pedir aquela coisa estática, que somente o spray conseguirá segurar. Se você quer uma coisa com mais movimento, use cera, fica a dica, beleza? Para começar, como eu lavei com shampoo e fica essa dica para vocês, o cabelo ele fica um pouco duro. Então, por isso que eu sempre passo o famoso Livin, que eu sempre cito, ou um protetor térmico, que ele aí auxilia a escova a deslizar melhor e não deixa o cabelo tão para baixo, tão murchinho, que não condiz com o penteado atual. O Luan Santana, ele sempre dá ênfase no topetão, que é uma coisa que muitos têm dificuldade. O topet, ele não é trabalhado somente em si, a parte de trás aqui, ela vai ser toda trabalhada. Na hora de secar agora, você vai secar jogando esse cabelo para trás, para trás, porque ele vai ficar aqui um volume que vai ajudar a segurar o topet. Lembrando que o corte do Luan Santana atual é feito o famoso degradê, que muitos têm dúvida aí. O que é o degradê? Para não ficar aquela coisa marcada, os cabeleireiros fazem um corte de máquina harmônico, tipo uma máquina menor, uma média, uma maior, para ficar uma coisa harmônica com a parte de cima, porque já não está mais tão na moda aquele raspado que estava em 2013 e 2012, que fica aquela coisa raspada aqui e aqui já vem uma coisa totalmente diferente. Não fica aquela coisa harmônica entre a parte de cima e a parte de baixo. O penteado do Luan Santana é o seguinte, é o degradê de máquinas, que ele faz o 3 e o 4, ele sempre deixa aqui cortado a tesoura e aqui os fios mais longos. O topete dele com certeza está bem maior do que o meu, deve estar mais de 5 centímetros, 6 centímetros com certeza. E o truque também desse penteado e desse corte é os fios aqui de trás um pouco mais curto que o topete, que também dá aquela impressão de estar um topete super gigante e às vezes está de um tamanho médio. Se você quer seguir o corte do Luan Santana e está ainda com os fios médios, vai cortando nesse estilo, deixando a franja crescer e harmonizando aqui a parte de trás e também as laterais. Lembrando que o meu corte não está idêntico ao do cantor, então será uma inspiração e não uma cópia. Já fica a dica aí para vocês que querem se inspirar. Se inspirem, não copiem, porque o estilo próprio é o que há. Bora para o penteado que eu já falei demais. Eu vou secar naquele estilo que eu acabei de explicar aqui para trás e vou separar a franja aqui, que a gente vai fazer um trabalhinho nela. Beleza? Som na caixa, DJ! Lembrando aqui que nas laterais você vai poder ter duas opções, porque muitos aqui, devido a ter cortado o cabelo curtinho, não vai ter esse caimento aqui, então você pode jogar para cima. Lembra da inspiração? Tenta encaixar aí no seu estilo e você vai mudando o corte conforme o tempo. Se você tem esse cabelinho aqui na lateral, não precisa secar ele, deixa ele para baixo mesmo que você vai fazer aquela divisória também que dá aquele toque de estilo. Vamos continuar secando. A parte de trás aqui, para não ficar aquele ninho de passarinho aqui atrás, você vai jogar ele para frente, secar ele jogando para frente. Lembrando também que se você tem o cabelo enrolado, você terá que fazer isso com uma escova, porque muitos aí que tem cabelo enrolado mandam dúvidas para a gente. Cabelo enrolado sempre terá que alisar totalmente o cabelo e depois trabalhar com um finalizador. Eu vou chamar um amigo meu que tem cabelo enrolado para fazer um tutorial qualquer dia comigo e vou mostrar para vocês que não tem segredo nenhum, além da paciência, que é o item essencial para você que tem cabelo enrolado e quer fazer esse tipo de estilo. Beleza? Só mais um pouquinho que eu vou terminar de secar aqui. Secou o cabelo, se você tem uma textura igual a minha, você já vai ver que se você secando com os dedos, ele já vai armar por si só. Caso você tenha pouco cabelo, você vai pegar um pente ou a própria mão e vai desfiando o cabelo assim. Pega a pontinha e vai desfiando assim, vai dando um volume. Beleza? É uma dica extra. Está vendo agora aqui que a franja está murchinha? Com a franja, qualquer textura de cabelo vai precisar da escova. Lembrando que eu gosto sempre da escova pequena. Lembrando também que ela também tem que ter protetor térmico para que não derreta no seu cabelo. E sempre no sentido contrário dos seus fios para que fique armado e esse armado se torne algo aí glamuroso com o finalizador. Uma dica extra aí para você que acha que seu topete fica murcho é o seguinte, só abaixar a cabeça e escovar para dentro o topete que ele dará aquela armada. Quer ver? Olha aqui. Está vendo? Esse é o toque especial também do topete do Luan Santana. Você vai escovar ele até o fim e vai dobrar a ponta para dentro, que é a hora que você jogar aqui. Está vendo que já está dando uma diferença? Só mais um pouquinho que eu vou dar mais uma secada aqui para ficar algo bem legal. Escovado, você vai perceber que vai ficar uma divisória aqui. Então você agora vai pegar e vai juntar esses fios jogando para trás, para deixar algo natural e harmônico, que é a palavra-chave para um penteado estiloso masculino. é você deixar ele harmônico. Olha aqui. Está vendo que já está dando o topetão? Então, já que eu vou fazer um toque de estilo aí que o Luan Santana faz, que é muito bom também. Vamos lá. Olha, vocês estão vendo agora que o cabelo já entrou em harmonia, o topete com o restante? E olha, como vocês podem ver. Se você quer ele jogar um pouquinho para frente, você vai conseguir. E se você quiser jogar ele um pouquinho para trás, você também vai conseguir estruturar. Ele deixa os fios um pouquinho mais soltos, porque ele não joga o finalizador em tudo. Mas eu gosto dessa aparência mais natural. Não precisaria nem de um finalizador aqui. Se você quer fazer aquela divisória, aqui ó, que eu falei para vocês, o cabelo enrolado terá que fazer uma escova. O liso já não precisa. Eu não gosto, porque eu tenho entrada e olha, não fica uma coisa harmônica. Então, eu jogo ele para cima, ó. Está vendo, ó. Eu jogo ele aqui para cima. E, ó. Para mim, já está ótimo esse penteado. Lembrando que assim que você termina de fazer a escova, ele fica uma coisa exagerada e artificial. Mas seu cabelo, ele voltando à temperatura normal, ele fica com um caimento mais natural. Então, por isso é bom você colocar finalizador. Eu sempre coloco, porque vai que o topete caia ou algo parecido. Mas, para mim, ó, o penteado do jeito que está aqui está ótimo. Está entendendo? Para finalizar, como eu disse no início, eu vou usar um spray extra forte. Eu sempre jogo o cabelo, quando eu vou fazer topete, no sentido contrário, na hora de passar o finalizador, ó. Ó. Está vendo? Faça o mesmo aí, ó. E eu dou uma passadinha dos dedos para não ficar aquela coisa muito artificial. E dou uma jogada assim, meio que por cima. Como todo topete não teve segredo nenhum, o resultado final foi esse daqui. E, se você tem alguma sugestão ou dúvida, deixe nos comentários. Ou nos contate através da nossa fanpage no facebook.com.br Moda Sem Censura. Nos siga também no Twitter, arroba Moda Sem Censura. E Instagram, arroba Moda Sem Censura. Agora, se você gosta aí de Alex Cursino como pessoa, pode me seguir aí nas minhas redes sociais pessoais, que estão todas como Alex Cursino, Instagram, arroba Alex Cursino. Fica um agradecimento a você aí que está fazendo o nosso canal ser um sucesso. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!